Aí eu disse a ele o seguinte, ô Toninho, é o seguinte, eu não sou dono da emissora, mas eu vou, quanto você quer ganhar? Ele falou, X, ok, vou levar a direção da emissora. Eu mando no meu programa, mas eu não mando nas finanças da emissora. Aí tem todo o departamento financeiro, tem a direção artística, tem o RH, então, né? Muito bem. Aí eu levei a direção e falou que não. Podia dar um outro valor, aquele não. Bom, aí ele começou a usar as pegadinhas do programa nas redes sociais dele. No YouTube dele, e aí eu fui chamado, pô, João, o Toninho está colocando sem permissão, porque tem o digital da rede TV, até eu para colocar, eu tenho que pedir permissão. Aí eu fui chamar ele, resumindo a história, ele falou que não queria mais fazer o programa, fazer o programa, beleza, ou eu faço a base do ganhando que me querem, que eu quero receber, eu disse, não, pode estar bom, Toninho, eu não posso pagar, não sou eu. E saiu fora. E foi assim que ele saiu, ele não saiu como cachorro, ele simplesmente, como qualquer empresa, ele manda uma proposta, a emissora dá a proposta, decide se dá ou não. Então ele não saiu com cachorro. Primeiro que ninguém trata ninguém com cachorro, primeiro é eu. Pelo contrário, eu sou a maior testemunha do talento que ele tem e o quanto ele ajudou o programa. Deu muitas audiências ao programa, como o Marquinhos deu, como o Renê deu, como outros profissionais deram. E assim, o programa continuou, beleza e tal. A coisa que mais ficou deselegante num podcast que a gente acompanhou, E aí